Futebol de alto nível Futebol de alto nível Fala, Vilani Eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA E acho que a gente tem tudo pra ver Um bom jogo hoje nessa fase de grupos Futebol de alto nível Olha aí o time da Espanha Primeiro título mundial da Roja, da Fúria, Caio Como você diria, o gol do Iniesta desafogou milhões de espanhóis naquela vitória por 1 a 0 Pra cima da Holanda na final E foi com sofrimento na prorrogação Faltando 4 minutos pros pênaltis Do outro lado, time também escalado prontinho Daqui a pouco a bola rola O time tá armado no 5-4-1 É defensivo, Caio? São duas linhas de marcação Pra fechar bem os avanços dos laterais ou dos pontas Mas com a bola, Vilani, a transição tem que ser rápida Os meias vão precisar encostar nesse atacante Eles recuperam a bola na defesa Na moral Campbell Vai avançando com a bola Toma a bola no campo de defesa Caio, esse cara tá voando Tem tudo pra decidir o jogo A habilidade dele costuma chamar atenção em campo Vilani É daqueles jogadores que chamam o público pro estádio Cortou, pressão, ataque Vem a bomba pra fora Foi da força, Caio Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Borges Palmas pra ele Se antecipa e corta o passe Recebe Gavi Gavi Não entra Boa defesa Escanteio cobrado Na área Tentou afastar o cruzamento Não deu Segue o lance É falta Jogada dura Os jogadores pedem amarelo Borges Bola de pé em pé Qualidade Precisão Calma Jogo parado É falta Já tem pressão pelo cartão Gol Pra desafogar a galera Sai o primeiro gol do jogo 1 a 0 Pegou muito bem na bola O cruzamento foi preciso Aí foi questão de acertar a cabeçada Pra fazer o gol Iniciada a partida A Espanha um gol atrás no placar Vamos nessa Bola rolando Sérgio Busquets Vai pro gol Se estica o goleiro E faz a defesa Bateu curto por ali mesmo Tentativa de ligação direta no chutão Pra fugir da pressão Pra fugir da pressão A posse de bola é trocada O zagueirão ficou pra trás Ferradores Ferradores O FIFA informa a bola volta a rolar E o placar E o placar é de 1 a 1 Vai pra cima Deixa a marcação falando sozinha Ele corta o passe na área Ele corta o passe na área Recupera a posse da bola Leida vantar Ferradores Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Borges Sobra campo Dá pra avançar Livre Recuo Tava cara a cara Que isso Recebe Pedro Olha a chance Pra passar na frente Cruzamento fechado demais Fácil para o goleiro Recebe Gavi A bola sobra limpa Pro goleiro Deu bem a jogada Intercepta o passe Recebe Pedro Sem falta Recupera na área Vai puxando o ataque Manda direto No travessão Tá em jogo Morreu Que lance Fim do perigo O gol podia muito bem Ter saído agora Vilani Mas o poste Decidiu não colaborar Chegaram muito perto De passar a frente No placar Fecha bem Pra bloquear Opa Subiu a bandeira Arbitragem pega impedimento Porta defesa Boa leitura do lance Dá o bote Limpo Teremos mais dois minutos Pra bola parar de rolar E é pra fazer Bote preciso da defesa Pra ficar com ela Intervalo de jogo Acaba o primeiro tempo No Albaide Stadium E Caio Acho que a coisa Tá complicada Pra ele hoje Amigo Com esses números Aí na tela Ele tá pedindo Pra ser substituído Vilani Tá finalizando pouco E o jogo Tá empatado Tá na hora De ele aparecer Mais na partida Recomeçou Bola rolando Pro segundo tempo Estréia das seleções Na Copa do Mundo FIFA Falta Será que vem cartão Perdeu a bola Já avança Pro campo inimigo A intenção era boa Mas ela passa longe Do gol É tiro de meta Busquets Ascensio Ascensio Opa Dividida Não foi legal A arbitragem Pega a falta Vai mudar Bom corte Leu bem o lance Dani Olmo Perde a posse Vem descendo Vem descendo Em direção Ao gol Chega bem Na área E corta Toma essa De presente Goleirão Tá com Dani Olmo O time pode ter Uma baixa Atenção Ficou caído Na dividida Marco Ascensio Agarre Agarre não Larga o goleiro Sem dificuldade O time tá chegando bem Já podia ter uma vantagem Confortável no placar Tá pecando demais Nas finalizações Atenção Pra fazer E desempatar Gol De quem sabe De quem tem frieza Ele passa Ele passa a frente No placar Com esse gol Vamos dar uma olhada De novo no lance Sai o cruzamento Pra área Na medida Aí ficou fácil Ele ficou de frente Pro crime E não desperdiçou De novo Aplausos De olho no placar, 2 a 1 Para mandar para o gol, olha só, de voleio Gol De voleio, lindo chute, manda para o fundo do gol Vamos dar uma olhada nesse replay Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga Está ali, não dava para errar Ele ficou na cara do gol Bola rolando, 3 a 1 No placar Livre, pode descer para o ataque Pegou, vem rebote E o gol Coitado do goleiro Defendeu na primeira No rebote, ele guardou A primeira defesa foi muito boa Mas ninguém apareceu Para tirar a bola no rebote Por isso o gol acabou saindo 4 a 1 Do placar bola em jogo Canbel Borges Bola por cima Bola por cima, boa visão Gol E no replay a gente vê que bela assistência Passe preciso Por cima da marcação E ele nem precisou pular, Vilani Foi só testar a bola e correr para o abraço 4 a 2 No placar Não está faltando o gol hoje O zagueiro está vendido Atenção Bateu Pegou Tem rebote É pênalti Arbitragem ligada Marca penalidade Defende o goleiro Se consagra no pênalti Em vez do cruzamento Escanteio curto Atenção Bateu Navas Estava no lance Reta final A cabeça pensa A perna não obedece Faltam 10 minutos Para acabar o jogo O goleiro O goleiro faz a defesa Com tranquilidade O cabeceio não saiu Como esperado Vai descendo com a bola Direto para o goleiro Sem susto Recebe Soler É agora Pega o goleiro Boa defesa Atenção Tem alteração em campo Ele toca curto Não cruza Defendeu Vai mostrando o serviço O goleiro Cobrou na área O corte é meia-bomba Veio do cruzamento Segue o perigo Bateu para o gol Defendeu Tem bola em jogo Arrepia A chance era boa A perna pesada Já não obedece mais Falta um minutinho Para acabar o tempo Regulamentar Antecipe Quarta na área O Viedo Vai carregando No ataque Intercepta O passe Na hora H Ergue os braços Arbitragem Serra Acabou Deu roja A Espanha Comemora a vitória Grande vitória Vilani Com vantagem Sem sofrer pressão Pelo empate no final Atuação consistente Gastou a bola Caio Jogou demais Ele foi um dos grandes Protagonistas Da vitória de hoje Vilani Não só pelos dois gols Que marcou Mas pela liderança Que exerceu em campo Grande atuação Tchau 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 Tchau